Enquanto uns fingem que pagam, outros fingem que jogam. Essa frase resume muito bem a situação atual entre Andrei Santos e Vasco da Gama. Um relacionamento de um clube que formou um atleta, que se tornou uma grande promessa e que hoje tem a sua relação completamente estabelecida com o Cruz Maltino. A gente, é claro, vai falar sobre isso, até porque o advogado do atleta, nessa tarde de terça-feira, se posicionou e disse que vai entrar na justiça contra o Vasco. Realmente, torcedor, a que ponto essa situação chegou? Andrei Santos na justiça contra o Vasco da Gama. Os papéis hoje no futebol brasileiro estão completamente invertidos. A gente vai falar sobre isso, falaremos também sobre Lucas Piton, né? Pois nesta tarde quarta também tivemos uma informação se tratando da possível transferência do Lucas Piton para o Genoa da Itália, clube que inclusive faz parte do conglomerado da empresa norte-americana 777 Partners, e aí fica a grande dúvida. O Vasco foi vendido para ser um clube satélite, ou seja, um clube que traz jogadores, os jogadores se destacam e o Vasco envia esses jogadores para outros clubes da 777? Foi para isso que realmente o Vasco se tornou uma SAF? A gente vai explicar isso e além dessas, torcedor, muitas outras informações neste Boa Noite Gigante bastante movimentado. Porém, é claro, antes de começar, antes de deixar você aí muito bem informado sobre tudo o que acontece no nosso Cruz Maltino, rapidinho eu quero trocar uma ideia com você. Pois o que acontece, a gente nesse momento está com 91.800 inscritos na meta aí de chegar aos 92.000 e ter mais voz aqui nesse YouTube. Infelizmente, o Vasco vive um momento muito ruim e é necessário nós termos voz para falar sobre o que vem acontecendo, expor os erros, criticar sempre com muita seriedade e esclarecer a você de verdade também o que vem acontecendo dentro do Vasco. Então se inscreva, vamos ter mais voz aqui no YouTube, faça o canal do Gigante Vaz crescer e além disso também, ative o seu sininho de notificação, é super importante. No vídeo que eu coloquei na parte da tarde, poucas pessoas foram notificadas, o YouTube não notificou inclusive o meu vídeo. Então, se você ainda não ativou esse sininho, ative, que é super importante para que os nossos vídeos cheguem até você. Esse sininho está ao lado do botãozinho onde está escrito inscrever-se e larga o dedo, agora de verdade, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, aperte aí sem medo, sem dó. Vambora realmente ajudar na divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar primeiramente este Boa Noite Gigante falando sobre o que vem acontecendo atualmente dentro do nosso Curios Montchino. Pois o que acontece? Torcedor ontem, na parte da noite, o jornalista Lucas Pedrosa trouxe uma informação de fato bombástica, né? Aquelas informações que vêm na capa dos vídeos do YouTube. Bomba, quentíssimo, informação quente, urgente. Realmente foi uma informação desse tipo, desse nível. Pois a informação que o Lucas Pedrosa trouxe é que o Vasco estaria em dívida com direitos de imagem aos atletas, estaria em dívida também com pagamento de parcelas ao Nacional do Uruguai pela compra do Pumitas, pagamento de parcelas ao Corinthians pela compra do Lucas Pitão, pagamento de parcelas ao São Paulo pela compra do Léo, e além disso também pagamento de parcelas ao Andrei Santos, referente à sua venda. O Vasco, logo após as informações, se posicionou, confirmou que de fato essas dívidas estavam realmente acontecendo, mas algumas delas já haviam sido pagas. No caso do Léo, o Vasco já teria pago e confirmou que pagou de fato ao São Paulo uma parcela da compra do Léo. Além disso, o Vasco confirmou que os direitos de imagem estão em dia e o Vasco também se posicionou dizendo que realmente há uma dívida nesse momento com o Andrei Santos e há uma dívida também, tanto com o Corinthians quanto com o Nacional, quando se trata da compra do Pumita e do Lucas Pitão. Isso o Vasco confirmou de fato o que está acontecendo. Nessa manhã de hoje, a gente já teve algumas novidades sobre essa situação. Sobre os direitos de imagem, o canal Atenção Vascaínos do jornalista Flávio Dias confirmou que ainda há um atraso, atraso a quatro atletas em específico, três gringos, Manoel Capasso, Luco Orediano e Pumita Rodrigues. Até o momento, os atletas não receberam os direitos de imagem referente aos seus salários desse ano de 2023. Além desses três gringos, também o Alex Teixeira, pois eles ainda não abriram uma conta PJ, conta essa necessária para que os direitos de imagem caiam na conta dos jogadores. Porém, assim que essa conta for aberta, os direitos de imagem também serão colocados em dia a esses jogadores. Ou seja, o problema não é o Vasco com relação à grana, mas aos próprios jogadores com relação às questões pessoais deles. Além disso, também tivemos, nessa manhã de hoje, algumas outras informações referentes ao pagamento da compra de atletas, de jogadores hoje que pertencem ao Vasco e chegaram nessa janela. No caso dois, Luco Orediano e Pedro Raul. Marcelo Baltar e o Tebro Schmidt trouxeram a informação que tanto o Luco Orediano quanto o Pedro Raul já tiveram aí suas compras completamente pagas. Ou seja, tanto o Cachiba Rei Sol, o clube japanês que detinha os direitos econômicos do Pedro Raul, quanto o Veli Seinfeld, que detinha os direitos econômicos do Luco Orediano, já receberam em mãos o dinheiro referente à compra desses atletas. O Vasco já pagou integralmente esses valores. Valores que ultrapassam a casa dos 30 milhões de reais. Então, com relação a esses dois atletas, gente, está pago. Mas mesmo diante disso, ainda há dívidas. No caso, inclusive, quatro dívidas grandes, se é assim que eu posso falar. Uma com o Corinthians, pelo Lucas Piton. Outra com o Nacional do Uruguai, pelo Pumita. Outra com o Atlético Tucumã, pelo Manuel Capasso. E uma quarta, que vem dando bastante problema, com o empresário do André Santos, referente à sua venda ao Chelsea. Quero começar, gente, primeiramente falando sobre Atlético Tucumã e Nacional do Uruguai. Ou seja, as compras referentes à Pumita Rodrigues e a Manuel Capasso. Segundo informações, gente, o Vasco ainda não pagou o dinheiro que deveria estar já em mão desses dois clubes. Um clube do Uruguai e outro clube da Argentina. Referente às primeiras parcelas da compra desses dois atletas. Inclusive, o GE entrou em contato com alguns dirigentes desses dois clubes. Tanto do Nacional, quanto também do Atlético Tucumã. E segundo informações, gente, os dirigentes desses dois clubes estão, nesse momento, cogitando acionar a FIFA para realmente tentar regularizar essa situação junto ao órgão máximo do futebol. Essa é a informação que temos em mão. Manuel Capasso foi comprado pelo valor de R$ 7,8 milhões. Enquanto o Pumita Rodrigues foi comprado pelo valor de R$ 10 milhões, aproximadamente. Além dos clubes não terem recebido a primeira parcela referente à compra, os empresários dos jogadores também não receberam os valores, se tratando de um acordo cumprido com o Vasco da Gama. Uma bonificação, no caso, pelas negociações. Então, o clima está de instabilidade total. Os empresários não receberam as suas comissões e os clubes não receberam as primeiras parcelas da contratação da compra desses dois jogadores. E volto a repetir, segundo informações, os dois clubes cogitam acionar a FIFA para que recebam esse valor. E se os clubes cogitam acionar a FIFA, o empresário do André Santos também cogita acionar a justiça contra o Vasco da Gama. O GE entrou em contato com os dirigentes desses dois clubes do futebol sul-americano. E o GE, ou aliás, a ESPN, entrou em contato com o próprio empresário do jogador, que é o Giuliano Bertolucci. Até para ser mais exato, entrou em contato com o André Ribeiro, que é o advogado do Giuliano Bertolucci, empresário tanto do Giuliano quanto também do André Santos. E, gente, o que acontece nesse momento? O André foi vendido ao Chelsea pelo valor de 12 milhões de dólares, de euros, né? No caso, a moeda lá da Inglaterra. Esse valor, o Vasco teria que repassar 30% dele ao André. Esses 30% foram divididos em duas parcelas. Até o momento, o Vasco pagou uma pequena parte desse valor. Essa primeira parte deveria ser paga assim que a venda fosse efetuada e o Vasco recebesse a primeira parte do valor. Porque foram 12 milhões e meio de libras, falei euros, de libras, da venda. O Vasco recebeu metade e vai receber a outra parte também daqui a algum tempinho. Dessa primeira parte, que são 6 milhões e 250 mil libras, o Vasco teria que repassar 30% ao André. Não repassou no momento da venda. E, exatamente por esse motivo, houve, de certa forma, um embrólio para que o André retornasse ao Vasco da Gama. Para que o André retornasse, o empresário do atleta exigiu que o Vasco pagasse esse valor da dívida que tinha com o atleta. O Vasco sentou com o empresário do André e renegociou essa dívida para que ela fosse paga em três parcelas. Ou seja, 30% de 6 milhões e 250 mil libras deveriam ser pagas em três parcelas. A primeira parcela foi paga. A terceira deveria ter sido paga até abril. Também não foi paga. Ou seja, das três parcelas, o Vasco pagou a primeira apenas. E tudo isso vem fazendo com que, realmente, esse desgaste na relação entre clube e empresário ficasse ainda mais evidente. E, nessa parte da tarde de hoje, o André Ribeiro, como a gente trouxe já, é um empresário do Juliano Bertolucci e do André, se posicionou. Segundo informações, gente, ele disse assim à ESPN, ó. Abre aspas. Era para ser ontem, no caso, pagamento. E haviam prometido, inclusive, por escrito. Haviam confirmado o pagamento para ontem e não avisaram nada sobre a mudança. Já iremos entrar com ações agora. Não vamos mais aguardar. O André retornou ao Vasco, aceitou parcelar um valor que já estava vencido, acreditou na promessa do clube e foi desrespeitado. E ainda prossegue. Isso nos leva a questionar a própria estrutura das SAFs e visto que tradicionais clubes brasileiros ficarem nas mãos de grupos estrangeiros sem qualquer garantia de que obrigações financeiras sejam cumpridas. É o novo modelo, mas a velha falta de gestão de sempre. Então, o André fez questão de criticar o Vasco e criticar também a própria estrutura da SAF. Minha opinião, os papéis estão invertidos. O Vasco investiu o André durante toda a vida do jogador. O André está no Vasco desde pequeno. Antes dos 10 anos, o André já vestia a camisa do Vasco da Gama nas categorias de base. E hoje, gente, infelizmente, o André sai do Vasco da Gama pela porta dos fundos. Essa é a grande realidade. Infelizmente, o relacionamento entre o Vasco e o empresário de jogador desde a renovação do contrato até esse momento de saída do atleta ao Chelsea fizeram com que um ativo, uma promessa, uma joia, um jogador que era visto pelo torcedor vascaíno como um grande nome sai de fato, volta a repetir, pela porta dos fundos, da pior maneira possível. E eu vou dar a minha opinião. Não estou falando que o Vasco está certo, o Vasco está errado. Tem algo a pagar? Que pague. Prometeu que iria pagar? Que pague. É um erro do Paulo Braggs, é um erro do Luiz Mello, pessoas que hoje compõem a estrutura da SAF e do Vasco da Gama. Mas, sério, que o empresário de jogador tinha que ir aí à mídia e falar tão mal assim do Vasco? Era necessário isso? Dizer que vai entrar na justiça agora? Criticar o Vasco assim abertamente? Será que o Juliano Bertolucci, que coloca tantos atletas aí no Flamengo, permitiria que isso acontecesse lá do lado deles? Eu duvido. E duvido muito. Mas, enfim, é bom o Vasco abrir o olho e nunca mais negociar com ele. Nunca mais negociar com um empresário como esse, que é o Juliano Bertolucci. Uma relação completamente estremecida. Desde o momento que ele iniciou aí essa relação com o Andrei, que o Juliano Bertolucci não era o empresário do Andrei, o Andrei virou a cabeça. Renovação não saiu do papel. O retorno foi muito complicado, conturbado. E agora, até o momento do seu retorno à Inglaterra, após o término de contrato do empréstimo, a situação segue bastante estremecida. O Andrei nunca mais foi o Andrei quando ele se juntou a esse Juliano Bertolucci. Então a gente espera, de verdade mesmo, que o Vasco abra o olho e nunca mais negocie. Independente se ele é um cara importante no mercado, um profissional renomado, um profissional cheio de jogadores no mercado. Mas para ter essa postura completamente contrária ao Vasco, prejudicial à imagem do clube no mercado, é melhor não fazer mais negócios com esse rapaz. Triste, gente. Muito chato. Falta repetir. O Vasco não está sem... Não estou eximindo o Vasco de erro e de culpa. O Vasco tem a sua culpa. Mas eu acho que dessa maneira como está sendo tratada, não deveria estar acontecendo. Deixe a sua opinião aí também. Nos comentários sobre tudo o que você achou. Importante falar só para finalizar esse assunto, né? Infelizmente muitas dívidas. O Vasco não vai deixar de pagar salários, não vai ficar em atraso com relação a dívidas salariais. Isso não vai acontecer. Todos os salários permanecerão em dia, mas o Vasco optou nesse momento por deixar mais em prioridade o RCE, que é o regime centralizado de execuções, para que o Vasco tenha fluxo de caixa e também os salários. Todos os valores de salários realmente já estão ali em caixa certinho para serem pagos todos eles no dia 5 de cada mês. Com relação à traça salarial, não vai acontecer. Podem ficar tranquilos quanto a isso. E, gente, só para finalizar o vídeo, falar sobre o Lucas Piton. Pois foi outra informação que nessa tarde de hoje também surgiu mais uma informação, inclusive envolvendo o 777, né? Qual a informação que tivemos? Segundo notícias aí, através do jornal Calcio Mercato, um jornal do próprio futebol italiano, a empresa norte-americana 777... É, empresa norte-americana... Aliás, um clube da empresa norte-americana 777 Partners, que é a Genoa, da própria Itália, estaria interessado na contratação do lateral esquerdo Lucas Piton. Essa informação veio lá do jornal República e foi repassada pelo Calcio Mercado. Segundo informações aí que tivemos, o Lucas Piton estaria pronto já nesse momento para atuar no futebol europeu. E exatamente por esse motivo, a Genoa estaria tendo esse grande interesse na contratação do atleta. E é claro, né? A partir do momento que um clube da 777 tem interesse no jogador do Vasco e também é da 777, torcedor vascaíno se escalda. Nós estamos que nem gatos escaldados nessa situação diante de tudo que está acontecendo. Já passa pela nossa cabeça. Pô, o Vasco virou sábio para ser um clube satélite? Temos jogadores que se destacam aqui, mandam para a Europa, o Vasco não recebe nada, é sério que isso vai acontecer? E eu já adianto aqui a vocês, gente. O Vasco não será um clube satélite. O que acontece? Um clube satélite é quando o jogador sai do Vasco, um exemplo, e vai de graça. Ou para um valor muito baixo para a Jena, para o Standard LED ou para qualquer outro clube da empresa norte-americana. Isso é um clube satélite. O Vasco não será esse clube satélite. A empresa norte-americana 777 tem como princípio cada clube venha a ser independente. Ou seja, cada clube tem a sua diretoria, tem a sua estrutura e caso haja negociações entre os clubes, Paulo Brax vai negociar com o diretor executivo lá da Jena. Isso foi falado, inclusive, pelo próprio Paulo Brax em uma entrevista ao canal Atenção Vascaínas. Ele disse assim, vou até repetir as falas dele, abre aspas, transferência de jogadores dentro do grupo, no caso, dentro do grupo da 777, só se vier aqui e comprar, só se pagar, só se for algo positivo para o Vasco, algo que nós tenhamos a autonomia de fazer. Não há entre os clubes do grupo essa possibilidade de livre transferência. Isso não acontece. Então, gente, é importante a gente contextualizar isso a vocês. As transições entre os jogadores dos clubes da empresa norte-americana podem acontecer. De fato, não é nada impedindo que isso aconteça, mas vão acontecer pautados em negociações, em propostas, em contrapropostas, apenas dessa maneira. Livre comércio, livre transferência, esquece. Caso a Jena realmente tenha esse interesse avançado e faça uma proposta, o Vasco vai analisar as condições e cabe aí ao Paulo Braques aceitar ou não. Sai de graça esse medo que o torcedor vascaíno tem? Esquece. E se acontecer, não vai acontecer, mas caso você pense, poxa, o Lucas está passando pano, se acontecer, a gente vai ser o primeiro a criticar porque isso é um absurdo. Aí, meu amigo, é realmente para a gente ir lá para a porta de São Januário, protestar e reclamar de tudo que isso vem acontecendo. Mas não irá acontecer. A 777 não tem esse princípio e não é algo que aconteça entre clubes do conglomerado da empresa norte-americana. Não é porque a 777 é dona de todos esses clubes. que todos eles tenham a mesma grana. Não. O Vasco tem o seu dinheiro, o Vasco tem a sua receita, a Diana tem a dela, o Standard Lest tem a dele, cada clube com a sua receita e, é claro, uma venda de um jogador ou uma livre transferência de atleta entre clubes prejudicaria o próprio Vasco. E hoje, quem é dono do Vasco, no caso, Luz Mello, Paulo Braques, os dirigentes, não iria aceitar algo desse tipo. Tranquilo? Só para explicar e contextualizar a vocês tudo isso que está acontecendo. Mas a gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa terça. Se você ainda não é inscrito, vídeo, ajude o nosso crescimento. E como eu sempre falo aqui no canal, vamos que vamos e, ó, saudações Vasco Cainas. É o meu que eu achou É o meu que eu achou É o meu lindo amor A letra é meu que eu achou A letra é meu que eu achou